Alô meu povão de Niterói, olha o viradouro aí gente! Era um mundo de ilusões e fantasias, e o reino da natureza eu me encontrei. E no jardim, no jardim do rei menino, ouvi borboletas falando-se, de saco, engolido, copa, anão carregando gigante. E o palácio espelhado do rei sol, a história da formiga e o elefante, voando na carruagem, veio o rei e a rainha, me levaram para conhecer seu castelo que é de mentirinha. Voando na carruagem, veio o rei e a rainha, me levaram para conhecer seu castelo que é de mentirinha. E no lago azul, no meio de um lindo lago azul, plateado, tudo castelo dourado. O povo de prata que miliza, e a lua dourada brilhando a realeza. Tendo o príncipe adorando a cinderela, eu acordei ouvindo um rumo original, original. Era o som da alegria, o chua das fantasias, era dia de carnaval. Volta a baiana, levou-se a poeira bem no pé, esse reino é virador, o amedite se quiser. Volta a baiana, levou-se a poeira bem no pé, esse reino é virador, o amedite se quiser. Volta a baiana, levou-se a poeira bem no pé, esse reino é virador, o amedite se quiser. Volta a baiana, levou-se a poeira bem no pé, esse reino é virador, o amedite se quiser. E o palácio esmelhado do restauro e a história, mas por mim e o rei depois. Voando na carruagem, veio o rei e a rainha, me levaram para conhecer seu castelo que é que me tirinha. Voando na carruagem, veio o rei e a rainha, me levaram para conhecer seu castelo que é que me tirinha. E no lago azul, no meio de um lindo lago azul, plateado, sul do castelo dourado. Um pouco de prata que brilheça, e a lua dourada brilhando a realeza. Vendo o príncipe adorando a pinderela, eu acordei e ouvi num rumo original, original. Era o som da alegria, o joão das fantasias, era dia de carnaval. Vendo o príncipe adorando a pinderela, eu acordei e o rei e a rainha, me levaram para conhecer seu castelo que é que me tirinha. Nossa senhora! Vendo o príncipe adorando a pinderela, eu acordei e se quiser. Vendo o príncipe adorando a pinderela, eu acordei e se quiser.